Atrás da merda eu vou Não consigo parar Querem me ver cair Mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De jaga no morumbi De poste no garujá E ela fala pra mim Bebê, para de fumar Mas não sabe da metade Que já tive que passar A pressão sobra pra mim Já até pensei em parar Mas permaneço de pé Fazendo alemão chorar Sou mais um favela do guerreiro de fé Debochando da mídia onde nós estiver E pra quem invejava hoje aplaude de pé Atrás da merda eu vou Não consigo parar Querem me ver cair Mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De jaga no morumbi De poste no garujá Quem não quer andar de panameira Um Porsche Cayenne Oito Pilotal Uma Land Rover Pra nós qualquer dia da semana é sexta-feira Vivendo esse jogo da vida Sem ninguém me ouve Já na livrar Um, nós acelera Ela fala Um, L7 me espera Deve ser porque agora Nós marola como pode É que eu tô sempre de la coste Nike boné da nuera Já tive momento ruim sim Momento bom De momento em momento E minha meta é bater um milhão Sem visualização não Porque essa Norte já bateu faz tempo Me deixa que eu tô vivendo Momento Maneirinha Meu fiel Foguete não dá reno Caso nós arranhe o céu É que hoje o Norte tá brabo Pegue Leonardo de cá E do alfabeto eu quero BMW Fé Sou mais um favelado guerreiro de fé Debochando da mídia onde nós estiver E pra quem invejava hoje aplaude de pé Atrás da meta eu vou Não consigo parar Querem me ver cair Mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De Jaga no Morumbi De Porsche no Guarujá Em 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 salary Em 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 Ah, 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 ah